Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Páscoa, mas eu consegui tirar um tempinho livre, então vou aproveitar para contar como foi minha primeira semana aqui. Na sexta-feira, dia 14, fez literalmente uma semana que eu cheguei aqui e tem sido muito bom, muito, muito melhor do que eu esperava. Aliás, eu tento não criar expectativas para não me decepcionar, então, assim, tudo que viesse ia ser lucro e está sendo maravilhoso, maravilhoso mesmo, tipo, tudo que eu poderia imaginar essa semana está sendo bem melhor. A Rocha Família me deu um, tipo, um calendário e aí você pode ir anotando, né? Então aqui eu estou anotando meio que meus horários, os dias que eu trabalhei, o horário que eu trabalhei, o que eu fiz basicamente nesses dias? Então aqui eu ainda estava no Brasil, dia azulzinho, e aí a partir daqui foi quando começou o intercâmbio. Então aqui tem, tipo, o voo do Brasil, o horário do voo, e aí a minha chegada. Aí o que aconteceu? Tipo, eu estava em Houston, depois eu vim para Baltimore, e aí eu fui anotando o que eu fiz mais ou menos, assim, para me ajudar a lembrar. Então, tipo, quando eu cheguei aqui no sábado, na sexta, na verdade, eu fui muito bem recepcionada, eu já mostrei mais ou menos, então foi muito bom, ele teve bolo, teve tudo mais, como eu contei no outro vídeo, e aí no sábado de manhã a gente foi na Target, aí a gente foi, tipo, eu precisava comprar uma escova de cabelo, comprar mais meia, porque aqui em casa eles não usam sapato dentro de casa, então eu precisava de mais meia, porque eu não trouxe suficiente para usar em casa, assim, eu achei que ia ser lá para sair, então eu fui comprar, tipo, aqueles... tem, tipo, um chinelinho especial para usar em casa, então eu comprei um daquele chinelo e a escova, aí a mãe que pagou, tipo, eu ia pagar, aí ela pagou. Depois, no sábado ainda, que ainda, tipo, era basicamente meu primeiro dia, eu... eles tinham o aniversário de um amigo da menininha, então eles me levaram junto, e foi, tipo, minha vida toda em inglês, no primeiro dia já conheceu um monte de gente, conheceu os amigos deles, e aí deu para desenrolar, ainda bem que, tipo, eles também não conheciam ninguém, eles só conheciam os pais do aniversariante, então eles não fizeram companhia, aí eu já experimentei pizza, já experimentei alguns salgadinhos, e foi, tipo, ótimo, foi muito legal, ela fez bastante companhia para mim, experimentei um refrigerante chamado, assim, eu achei, tipo, Dr. Pepper, não tenho certeza, alguma coisa assim, que eu amei, amei, maravilhoso, assim, meio cheio de corante, mas maravilhoso. Esqueci de mencionar, mas eu também consegui ver como que é o parabéns deles, então, tipo, que eu estava conversando com a minha host, falando que quando eu, toda vez que eu assistia o parabéns daqui, eu achava o pessoal muito morto, e aí, que no Brasil, todo mundo era muito animado, muito feliz, e batia palma, e gritava, que eu era uma das que pulava na comemoração, tá, e no final do parabéns eles bateram palma, e aí a gente, tipo, deu risadinha, assim, tipo, ah, pelo menos, não foi um parabéns morto, e vamos ver se eu consigo colocar um videozinho. Birthday, dear Carter, happy birthday to you! Aí, isso foi, basicamente, meu primeiro dia. No domingo, a gente deu uma volta aqui pelo bairro, com o cachorro e tal, com as crianças, aí ela me mostrou como que era, mais ou menos, pra eu ver, tipo, onde eu poderia passear com eles. Eu, basicamente, passei o final de semana tentando entender a rotina deles, daí eu fiz tudo, tipo, fui no basement brincar com eles, tudo. Tudo que dava pra fazer, eu fiz. Tomei café no horário deles, tudo que tinha pra fazer, eu fiz no horário deles. Então, além da gente dar essa volta com o cachorro, a avó da menininha veio visitar a gente no domingo, então eu também já conheci a avó no segundo dia que eu tava aqui. Ela foi muito legal comigo, eu dei o presente pra eles, pra todos eles, todo mundo gostou, os pais ficaram, assim, tipo, Nossa, eu trouxe o presente, como você foi legal e tal, assim, eles me deram várias coisas, né? Eu dei o presente pra menininha, pro menininho, a menininha gostou bastante dos presentes dela, então fiquei bem feliz. Eu trouxe bastante doce, eles amaram todos os doces, eu fiquei, tipo, nossa, que bom, né? Principalmente a paçoca, eles amaram a paçoca. E aí eu dei pra avó também uns bombonzinhos, porque o menininho não pode comer doce, e eu trouxe, tipo, um saquinho de sonho de valsa pra ele. Então, como ele não pode comer, aí eu peguei o saquinho dele e dei pra avó, a avó ficou mega feliz também. Ainda bem que eu fiz isso, já ganhei ponto com ela. E aí ela também comeu a paçoca, ela adorou a paçoca, adorou a bala de banana, ela é apaixonada por banana. Inclusive ela vai vir aqui hoje de novo, que é páscoa. E aí beleza, esse foi o básico de meu final de semana, comi com eles, eles foram muito legais no... Assim, a gente conversou bastante, eles já conseguiram me fazer ficar bem confortável no primeiro final de semana. Aí na segunda-feira, no meu primeiro dia de trabalho, o pai tava aqui em casa, porque ele é bombeiro, então às vezes ele, tipo, ele fica dois dias em casa e um trabalhando, dois dias em casa e um trabalhando. Então, tipo, no primeiro dia e no segundo dia ele tava aqui, então ele me ajudou com tudo, 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 tudo. Ele me ajudou com tudo. Me mostrou como eu podia fazer o neném dormir, o procedimento e tudo mais, o que eu podia dar de almoço, o que eu podia dar no café da tarde, o que eu podia fazer, o que eu podia ficar brincando. Então ele realmente me ajudou demais, demais. E aí logo no primeiro dia a gente foi tentar resolver meu celular pra pegar um chip, e aí a moça falou que meu celular tava bloqueado, e não tava. Era óbvio que eu não ia comprar o celular bloqueado, porque eu não sou burra. Aí ela falou, não, tá bloqueado, tá bloqueado, tá bloqueado, e aí quase que a gente comprou outro celular, aí eu falei, não, espera, eu vou pesquisar e vou ver se meu celular tá bloqueado mesmo, vou pesquisar pra ver se eu consigo desbloquear. E eu sabia que eu não tava bloqueado, talvez eu não deixe ele comprar, porque eu falei, eu vou dar um jeito nesse negócio. E aí na terça-feira a gente voltou lá, a gente foi na, tipo, a gente ia indo na central, e aí depois a gente foi na filial. Aí na filial deu certo, porque eu sabia que não tava bloqueado, eu mostrei pra ele que não tava bloqueado, ele até entrou no site da linha telefônica. Depois eu posso tentar explicar isso melhor, caso vocês tenham alguma dúvida e algum problema com isso, ou meu celular é iPhone, então você só tem que desativar o buscar iPhone, sabe? E aí ele consegue conectar. Então, tipo, o menino fez isso pra mim lá na loja mesmo, e deu tudo certo, a linha tá funcionando, então eu já tenho meu número americano, pedi na terça-feira. Não decorei, não vou usar também direito, eu só vou usar pra internet, eu vou tentar manter meu WhatsApp como meu número do Brasil, porque tem muito contato, muita coisa salva nesse número. Então, eu vou deixar, eu vou continuar usando o meu número do Brasil e o dos Estados Unidos, porque tem internet ilimitada, eu posso fazer conversa com os meus hosts, todo mundo que eu preciso falar eu consigo ligar. De graça. Então, eu tô no plano deles, eles estão pagando pra mim, que eu achei, tipo, sensacional. O que é esperado, né? Tipo, há bastante menina, a família só inclui ela, mas, mas assim, né? Tipo, é o de graça, não precisa me preocupar com isso, então eu fiquei muito feliz também. No primeiro dia eu trabalhei das quatro, ou, trabalhei das oito da manhã às quatro da tarde, aí na terça-feira, no segundo dia, eu trabalhei das oito e meia da manhã até quatro e meia da tarde. Depois que a gente foi pegar a linha telefônica, pra mim, lá na loja no centro, o pai me levou pra tomar um negócio chamado Snowball, que é basicamente um gelo, sabe aquele que se arraspa do freezer? É basicamente aquele gelo dentro de um pote, uma bolinha em cima, e com algum sabor, tipo um xarope. E aí eu pedi de cereja, aí eu comi metade, porque é gelo, é gelo, é gelo com xarope, então não dá pra comer um pote, isso eu pedi o pequeno e, assim, é só pra degustar, entendeu? Não compraria de novo. Se alguém pagar pra mim, eu vou tomar, lógico, então eu como até pedra, mas não gastaria meu dinheiro comprando de novo, assim, pela experiência, ótimo. Mas é gelo. E foi muito tranquilo também, o pai me ajudou, eu fiz o neném dormir. É um processo, você tem que se adaptar e tudo mais, mas eu consegui fazer ele dormir, fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. No terceiro dia de trabalho, foi das 8 da manhã até 5 da tarde, que foi na quarta-feira. A quarta-feira é o dia mais busy da mãe, então, tipo, ela tem muita coisa pra fazer. Ela trabalha de casa, mas ela fica em reuniões o dia todo, então, tipo, ela precisa ficar no quarto dela trancada. Mas, mesmo assim, ela sai toda hora pra me ajudar, pra comer junto e tudo mais. Ela se sente meio culpada de passar tempo longe das crianças, sendo que, tipo, ela não passa tempo longe das crianças, mas tudo do contrário. E aí, na quarta-feira, hoje em dia, é mais o culpado dela, então ela, tipo, passou o dia inteiro em reunião e o pai não tava aqui, então eu fiquei realmente sozinha. A minha soja é que a menininha, ela vai pra escola e ela, tipo, entra de manhãzinha, umas 9 horas e sai umas 4, meia, 5 horas. Então, tipo, ela passa o dia inteiro. E não é, tipo, escola normal, sabe? Então, não tem horário certinho. Eles, lá, o horário que dá, busco o horário que dá, que é, tipo, um daycare. Então, ela passa o dia lá, então eu só fico com o bebê. Pra glória de Jesus Cristo, que ele é mais fácil de lidar. E aí, a gente passou um dia muito tranquilo, foi muito tranquilo na quarta-feira. Se eu não me engano, é, na quarta-feira foi o dia que eu troquei minha primeira fralda de cocô. Foi, eu contei nos meus stories do Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue nos stories do Instagram, porque você vai me ver sendo muito sincera do meu dia. Meio sem noção, mas é isso. É, então, tipo, eu troquei minha primeira fralda de cocô. Deu tudo certo, eu não sujei nada. E eu fiquei muito feliz com isso, muito orgulhosa de mim, porque foi, tipo, eu tenho irmã mais nova, tenho irmão mais novo. Mas eu acho que eu nunca tinha trocado fralda de cocô deles. Eu tinha trocado outras fraldas. E aí, assim, eu tava num cagaço. E aí eu fui conseguir trocar aquela fralda. Eu me senti vitoriosa. E aí, na hora da janta, a gente comeu também... Todo dia eles tentam cozinhar alguma coisa. Porque eu achei bem legal. Eles tentam se manter saudáveis. Assim, uma aspas bem enorme. E aí eu sei que na quarta-feira ela pediu um... É tipo um fast food, mas é o considerado mais saudável entre os fast foods. Que não faz o menor sentido. Aí ela pediu um lanche e tava bem gostoso. Se não me engano, o nome do lugar é... Cheek Lift? Alguma coisa assim, não lembro. Aí no quarto dia de trabalho, que foi na quinta-feira, eu trabalhei das oito e meia às cinco de novo. A gente basicamente combinou que o meu horário vai ser esse. Das oito e meia até as cinco. E aí o pai tava aqui. Foi bem tranquilo também. A gente foi na livraria à tarde. Foi muito legal. A livraria daqui parece... Um parque. Um parquinho, sabe? Tipo... Nossa, eu achei muito legal. Tô doida pra ir na livraria sozinha depois. Na parte de adulto. Porque eu só fui na parte de criança. Porque eu tava com o bebê e com o pai. Mas aí lá tem tipo uma mini cidadezinha, sabe? Ai, eu posso gravar pra vocês. Se vocês quiserem ver depois. Mas tem tipo uma mini cidadezinha. Então tipo, tem um posto policial. Tem uns banquinhos. Tem cada ala. E aí tem a ala de bebezinho. E aí tem tipo um mini escorregador. Que não machuca. Tem uns blocos lá. Então a gente ficou fazendo umas torres. E ele ficava destruindo. Foi muito legal. Muito tranquilo também. E aí depois a gente foi toda a família buscar a menininha na escola. E de lá a gente já foi jantar. Então isso era de umas quatro e meia cinco horas. Aí a gente jantou num lugar muito legal. Não lembro o nome. Posso colocar o nome aqui depois. Mas foi muito legal. A gente comeu pizza. E aí tinha umas coisas pra entrada assim. Que eles pediram tipo beterraba pra entrada. E pediram berinjela frita pra entrada. Aí eu fiquei tipo, isso é entrada. Por isso é prato principal, né? E aí a gente comeu pizza depois. Aí pediu uma limonada. Foi tipo muito ótimo. Foi muito legal. Aí ela foi me explicando como eu fazia pra dar tip e tudo mais. Tipo, tip é tipo a gorjeta. Então tipo, como eu fazia pra dar gorjeta. Como eu fazia pra pagar. Então tipo, eles estão sendo muito atenciosos. Eles estão me explicando tudo. Tudo que você possa imaginar. Tipo, é muito legal isso. Muito, muito. A gente não para de falar. A mãe tá ficando até sem voz já. De tanto que a gente fala. Tipo, o dia inteiro. O dia inteiro. Ainda bem que eu consigo falar inglês. Porque senão eu estaria muito errada. E eu gosto muito de conversar também. Então eles estão sendo, assim, perfeitos. Aí beleza. No quinto dia de trabalho. Que foi na sexta-feira. Eu trabalhei das 8h até as 4h45. A mãe conseguiu sair um pouquinho mais cedo. Das reuniões dela. Então ela me liberou uns 15 minutos mais cedo. Na verdade ela me liberou de umas meia hora mais cedo. Mas eu continuo arrumando as coisas. Levando a roupa pra cima. Arrumando os brinquedos e tudo mais. Então foi até 8h45. E... Oh, até 4h45. E na sexta. A menininha estava em casa. Ela não foi pra escola. Como era tipo... Essa semana foi chamada de... É chamada de Spring Break. No Spring Break nenhuma criança vai pra escola. A maioria das vezes. Só que como ela tá no Day Care. Ela ainda vai. É... Mas aí... Na sexta-feira eu não sei o que aconteceu. Que aí não tinha aula. Ela teve de ver em casa. E foi um desafio. Porque parece que ela tá meio doentinha essa semana. Agora ela tá um pouquinho melhor. Ainda bem. Mas essa semana ela tava meio... Borocochou. E aí... Ela... Basicamente não tava interagindo comigo. Não tava interagindo com ninguém. Não queria comer. Eu até tentei levar ela pra dar uma volta. Num... No carrinho assim. Tipo... Pra ela dar uma volta ali no barquinho comigo. E com o bebê. E ela começou a chorar no meio da rua. E aí eu mandei a mensagem pra mãe. Me ligou. A gente voltou. Tipo... Assim... Foi um dia... Pisando em óvulos. Mas eu acho que ela tá se acostumando ainda. Então... Eu não fico brava nem nada. Eu fico meio... Tipo... Eu fico mais chateada e preocupada. Sabe? De... Que eu quero muito que ela seja minha amiga. Que ela goste de estar comigo. Que ela queira fazer as coisas comigo. Mas eu não posso forçar. Ela tem três anos e ela tem que... Ter o tempo dela, né? De analisar as coisas. Então eu tô dando o espaço dela. Eu até expliquei pra mãe. Falei... Eu não sei o que fazer. Quando... Quando acontece isso, sabe? Tipo... O bebê tá se acostumando muito bem comigo. Muito bem. Ele dá sorriso. Ele brinca. E ele é uma criança muito fácil de lidar. Então tipo... Se ele tem algum problema, ele vai chorar. E aí você vai resolver esse problema. E pronto. Ele tá bem. Ele chora quando ele tá com sono. Ele chora quando ele tem... É... É... Xixi na fralda. Cocô na fralda. Então você precisa trocar. Ou quando ele tá com fome. Coisas básicas, sabe? Quando ele se machuca. Então... Com o bebê é muito fácil de lidar. Tipo... Ele é... Não muito fácil, né? É um bebê. Mas... Ele é mais fácil de lidar. Ele tem essa necessidade de beber. E a menininha... Ela tem uma personalidade muito forte. Ela... Não aceita ajuda pra nada. Ela... Ela chora. Ela é birrenta. Então tem que saber lidar. E eu tô tipo exercitando muito minha paciência. E... E é isso. Então... Mas assim... A mãe me ajudou demais. Demais. Ela saiu do quarto dela toda hora pra... Pra perguntar como ela tava. Pra tentar fazer ela interagir comigo. A gente até tentou pintar. Enquanto o menino tava na soneca dele. A gente tentou pintar um pouco. Ela até... Cooperou. Nessa parte. Mas... Eu tô fazendo o meu melhor. Tô realmente fazendo o meu melhor. Então tipo... A semana toda. Eu tentei ajudar bastante. E ser bem presente. Pra eles. Porque... Eu tô... Assim... Me acostumando à rotina. Então eu tô tentando absorver o máximo de informação que eu posso. E manter na minha cabeça. Então tipo... Tudo que eles explicam. Eu fico tipo... Tá. Preciso lembrar disso. E tá dando certo. Sabe? Eu tô me esforçando muito. Muito, muito, muito. E... A mãe falou que tipo... Quando ela tinha... Outros tipos de cuidado, né? Tipo... Babá. Ou... Sei lá. Acho que as outras babás dela. Ela falou que precisava sair do quarto dela toda hora pra resolver. Coisa do bebê. Sendo que bebê é super fácil de lidar. Fácil. E aí... Ela falou que tipo... Meu trabalho é ótimo. Que ela tá muito satisfeita. Muito feliz. O que me deixou assim... Aliviadíssima. Porque... Nossa, eu tô batendo toda hora aqui. O que me deixou tipo... Aliviadíssima. Porque... Né? Tô na casa deles. E eles são muito incríveis comigo. Então eu me sentia muito na obrigação... Aliás, eu me sinto muito na obrigação de... Ser sensacional com eles. Sensacional com os filhos deles. Filhos deles. Então... Eu tô dando o meu melhor. E eu acho que tá valendo muito a pena. Porque... Eu recebi muito elogio. Muito elogio mesmo. E eu acho que tipo... É sincero, sabe? Não é... Tipo... Ai, nossa, você é incrível. Não. É tipo... Realmente. Eles falam... Olha, eu gostei muito do jeito que você fez ele sorrir. Do jeito que você fez aquilo. Do jeito que você lidou com aquilo. É... Você ajudou muita gente. Que... Às vezes, tipo assim... Eu vejo que a mãe tá... Sabe? Se for no final de semana. Ou no meu tempo óbvio. Eu vejo que a mãe tá correndo pra lá e pra cá. Igual uma doida. Aí eu falo... Não, tá tudo bem. Eu posso louvar esse prato. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso... Sabe? Tipo, eu ajudo. Eu tento ajudar. Eu sei que não é... Não é meu trabalho. Mas... Eu moro com eles. Então, tipo... Eu tô tentando ser agradável. E tudo mais. Porque eles tão sendo muito legais comigo. Muito, muito, muito. Surreal de legais. Então... É isso. Recebi muita elogia. Muitos, 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 muitos elogios. Então, essa foi a minha relação de trabalho. Eu conversei com a minha mãe. Com o meu pai. Com o meu irmão. O meu pai e a família. E conversei com o meu namorado. Todos os dias. É. Quase todos os dias. Só uns dois dias que não. Mas... Eu tô tentando manter bastante contato. Tentando atualizar. Não sei como tá sendo pra eles. Tipo... De verdade, sabe? Eu acho que tá sendo difícil. Mas... Pra mim também tá sendo. Eu tô tentando manter a minha cabeça bem ocupada, sabe? Tô tentando toda hora estar conversando com eles. E toda hora... Fazendo com uma coisa diferente. Pra eu não cair na tristeza ainda, sabe? Eu tô tentando... Não ter uma tristeza muito intensa. Tipo, é pensar que isso é passageiro. E que eu tenho que aproveitar isso o máximo possível. Tenho que tentar pensar positivo o tempo inteiro. Eu tive, tipo, um dia que eu fiquei bem... Burocochô também. Essa semana. Que começou a meio que ter um choque de realidade. Que eu não tô mais em casa. Não tô com meus pais. É desconfortável ir lá embaixo. Tipo, na cozinha. E pegar uma coisa pra eu comer. Tipo, não é a minha casa, sabe? Eu abrir o armário dos outros e pegar alguma coisa. É muito desconfortável. Às vezes eu tô, tipo, hoje no café da manhã. Eu fiquei... Hum... Pego, não pego. Espero, não espero. Então... É desconfortável. É muito desconfortável. Mas... Eu acho que é uma adaptação. É uma coisa que vai acontecer. Agora, essa aqui é a minha casa também. Essa aqui. Eu vou morar aqui pelo menos um ano. Se tudo der certo. Pelo menos um ano eu vou ficar aqui. Então... É uma adaptação. Não dá pra apressar as coisas. Não dá pra imaginar que em uma semana tudo vai estar perfeito e maravilhoso. E que eu vou estar... Uh! Vamos pra balada juntos, família. Não. É, tipo... Pensar que tem um tempo pra tudo. Então eu tô tentando me manter nesse pensamento de sem expectativas. Se esperar que seja uma coisa boa, mas uma coisa real. E pé no chão. E tá dando certo. Tá dando... Tipo assim, tá sendo ótimo. Ontem a gente teve um ótimo dia também. Ontem foi sábado. Eu passei tempo com as crianças. E tudo mais. Ajudei a mãe o máximo possível. O pai não tava aqui. O pai tava trabalhando. Ou na sexta-feira, que a menininha tava aqui em casa, o pai tava trabalhando. Então... É complicado. É complicado. Mas tá dando certo. Tá sendo muito bom. Muito melhor do que eu esperava. O vídeo já deu muito tempo. 20 minutos. Não sei se eu vou editar. Não sei. Vamos ver. Mas... É isso. Muito, muito obrigada por quem assistiu esse longo relato. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando ter tanto feedback. Tem muita mensagem no meu Instagram. Muita gente perguntando e tudo mais. Eu quero gravar muitos e muitos vídeos ainda. Eu sou só meio enrolada. Tipo... É horário de trabalho. Depois do trabalho eu tento ficar pra jantar. Eu janto sempre com eles. Então eu fico pra jantar. Eu tento ajudar. Eu converso bastante. Então... Às vezes eu sugo. Ligo pros meus pais. Ligo pro meu namorado. Ligo... Sabe? Tipo... Faço as coisas que tem pra fazer. Tomo banho e tudo mais. E aí acaba que eu fico cansada. E aí eu não consigo editar tanto vídeo. Ou gravar. Tirar um tempo. Mas eu tô fazendo o meu melhor. E eu prometo que eu vou me esforçar nos vídeos. Ah! E eu comecei uma série também com a mãe. Achei na quarta-feira. Teve várias amigas da mãe que estavam indicando essa série. Que é O Ultimato. É O Ultimato. Da Netflix. Que é... É de casamento e tal. Que... É esquisita. Mas é muito legal. Então a mãe falou que ela ia começar a assistir. Aí eu comecei a assistir também. Então isso também foi um tópico que a gente começou a conversar sobre. Então tá sendo bem legal. Bem legal mesmo. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. E um beijo. E um beijo.